A paz do Senhor, graça e paz, ou xalom como você preferir, aos arminianos e calvinistas, pré-tribulacionistas e pós-tribulacionistas, crentes ou instrumentistas, está começando mais um ADEC TV, eu tenho uma turma aqui pra lá de especial, ao meu lado nós temos ela que parece um pingente, mas não é, o grande defeito é ser namorada de instrumentista, nossa querida Ellen Milagres, nós temos também ele que é o grande literário da Juventude CS, o cabelo dele é discutível, é o rei da fofura e está solteiro, jovem e solteiras da ADEC, é ele Teógenes, tirando a parte que eu estou solteiro, o resto tudo é mentira, só pra deixar claro, mas tem que esperar que eu estou solteiro, não, mas é a única parte que eu estou solteiro, e nós temos também ele que é um projeto de anão, só que deu errado, é filho de pastor, mas o comportamento não diz tanto, é ele nosso mais forte, Lucas Romão, tudo mentira, muito obrigado, pelo bom, nessa já mostra o tipo do camarada, beleza? Beleza, todos devidamente apresentados, eu esqueci de falar que o Luquinha é o nosso Leonardo DiCaprio, é, grande homem, a responsabilidade da ADEC, também estou solteiro. Nós estamos aqui pra conversar com um assunto bem interessante pra vocês, um papo bem E nós temos a nossa querida Ellen Milagres, filha do nosso professor Marcio Milagres. Hã? Famoso tio Marcio, entendeu, entendeu. Famoso tio Marcio, entendedores entenderão essa piada interna. Glória a Deus, vamos lá gente, nosso assunto de hoje, nesse cafezinho aí bem bacana, nós estamos comendo bem, é coca-cola ou é peps? Aí fica a dúvida, fica a dúvida. Mande nos comentários, é coca-cola ou é peps? Patrocina nós. Tente adivinhar. Rapaz aí, o assunto hoje é filho de crente, as dificuldades, desafio de ser filho de crente, como você se encontra com Deus na sua juventude aí, tendo nascido no benço evangélico. Eles falavam ser filho de crente ou benço evangélico, eram as expressões, mas eu conheci um que vocês talvez não conheceram, que é o nasci na igreja. Eu acho que o pessoal nasce no hospital, tinha gente que falava assim que, ah não, mas eu nasci na igreja. Acho que esse nasci na igreja tava acabando né, vamos dizer assim, antes eu ouvia mais. O benço evangélico eu acho que também não estão usando mais não, agora é só filho de crente. Não, acho que é filho de crente não, é evangélico, eu sou filho evangélico né? Eu sou góspel. Eu sou góspel. Nossa, eu nasci góspel. Eu nasci góspel. Então boa gente, primeira perguntinha, já vou jogar aqui pro Luquinha, é difícil ser filho de crente? Nem nada. Nem um pouquinho, pelo contrário, é muito fácil tá, muito fácil. É muita pressão, muito estranho, é muita cobrança, mas é de boa, de boa, coisa tranquila. Ó, eu vou falar pra vocês, eu falei há quanto tempo. Ah, essa pergunta é um pouco capciosa. que depende muito do estado que a pessoa tá. É, isso é verdade. Entendeu? Então, por exemplo, é difícil ser filho de crente se eu não sou crente. Agora, se eu sou crente, beleza, tá suave na casa. Vem, padre do senhor e irmãos, Deus abençoe, tamo junto. Me chamam pra tomar café na casa de vocês. Participa do circo de raça. Você acordava de manhã assim, pra sentar na mesa de café, eu falava pra do senhor, bom dia. Lá em casa? Passa manteiga. Passa manteiga. Passa manteiga. Passa manteiga. Passa manteiga, um pãozinho francês, um pãozinho francês. Aí, meu pai falou pra meu pai que ele falou assim, vamos dar oportunidade para o Lucas, vamos dar oportunidade de ir lá no seu quarto e arrumar a sua cama. É difícil. Teógenes, difícil ser filho de pastor? Cara, vou na linha de raciocínio do Luquinha. É difícil se você não tá querendo totalmente buscar a Deus. Acho que chega um nível que... Acho que entendo o fato do pai, né, querer que os filhos conheçam o caminho de Deus, mas a partir do momento que o filho não quer, começa a se envolver com outras coisas, começa a virar uma dor de cabeça pro filho, mas acho que é uma dor de cabeça de falta de maturidade. Mas, quando a pessoa é crente, tá no propósito, conhece, ela tem um encontro com Jesus, acaba que fica uma coisa fácil. Então, vou aplicar a pergunta mais fácil, mais objetiva. Pra você foi difícil ser filho de crente? Hum... Agora pegou. Porque vocês colocaram assim, quando a pessoa era assim, sabe? Mas e quando ela não... Como é que foi pra vocês? Cara, pra mim foi muito difícil, velho. Foi muito, muito difícil. Porque, como meu pai é pastor, então acaba que a gente mudou bastante, né? Até parar numa cidade. Então, a gente acaba conhecendo muita gente, muita igreja diferente, muitas pessoas diferentes, né? Pessoas que falam que tem que ser assim, assim, quer educar o filho do pastor e... Mas, é, esses antifiscais... Vocês veem do íntimo dele. Começa a falar minha vida. Então, gente... Ele está desabafando. Aquela pessoa daquela igreja que usava, né? Está desabafando. Mas... Está desabafando. Está desabafando. Está desabafando. Mas... É complicado até um certo ponto. Acho que... Principalmente na adolescência, quando você... Aqueles hormônios que usam da pele, quando você é um jovem rebelde. Você quer viver a vida adoidado. Acaba que fica... Complicado. Mas depois... Eu acho que eu passei pelas duas fases. Teve uma fase que eu respondi às irmãs de oração, quando elas ligavam comigo. Sério? Não mesmo, você já respondeu, mano? Sério? Não fui tão ousado. Gente do céu. Eu vou contar pro seu pai. Sério? Não fui tão ousado de fazer, não. Eu falei, mano. Ó, o que é isso? Tá me tirando. Tá me tirando. Aí, hoje... Vergonha na cara não tem. Hoje é professor de adolescência da Escola Bíblica. É... Tem a alição de moral pro pessoal. Não, mas aí teve, teve, teve. Como é que conseguiu? Qual moral? Se puxar o histórico. Desde a fase que eu estava respondendo, entendeu? Teve a fase que eu estava lá, uma rebelde e tal. Não queria ir na igreja e tal. Mas também teve a fase, o pai, eu quero ir na visita com o senhor. Bora lá? Deixa eu ir com o senhor. Aí eu ia, eu orava, Deus falava, entendeu? Mas você era com quantos anos? Tipo assim... A fase rebelde foi o primeiro. A fase rebelde foi o primeiro. Depois que eu comecei a buscar mais a palavra e entendi quem era Jesus, quem eu era, aí eu comecei a parar de bobeira. Mas você já estava com 18 anos? Com 16. Com 16. Ou seja, 16 anos ele fez isso. É quando 16 ele resolveu. E já foi mais tarde. Eu comecei... Eu voltei e foi o quê? Foi ano passado. 21 anos. Entendemos a sofrimento, pastor. Entendemos, compreendemos inteiramente. Agora da segunda casa. E nós temos a opinião feminina. A nossa cota feminina aqui no nosso programa. Ellen Milagres. Bom, eu acho que essa linha desse raciocínio que vai seguir, né? Se a gente for crente... Opa! Opa! A gente vai, né? Conseguir. Mas, igual os meninos falaram, né? Que eles tiveram o momento deles em que eles se desviaram, curtiram, mudam lá fora. Você já teve esse momento? Só que eu não tive esse momento de tipo assim, me desviar e realmente curtir as loucuras do mundo. Mas teve aquele momento que eu estava na igreja, mas eu não estava 100% ali. Eu lembro que teve uma festividade dos adolescentes, que foi todo mundo lá pra frente, todo mundo chorando e eu lá assim... Aí todo mundo pedindo, Jesus, me batiza com o Espírito Santo. Eu tipo assim, Jesus, não me batiza com o Espírito Santo. Deixa eu quietinho aqui, Senhor. Acerta todo mundo e não me acerte. Eu acho que... Eu não estou aqui. Não sei, mas eu acho que quando a gente é adolescente, principalmente quando a gente não tem esse entendimento, a gente fica com meio... Não sei, não sei se foi só eu, eu tive essa sensação. Eu meio com medo de Deus, vamos dizer assim. Sim, igual... Eu não... Eu estava tentando lembrar alguma coisa que eu realmente fiz de errado, mas eu tinha muito medo. Era um... Eu tinha temor. Seu primeiro erro foi namorar o Gabriel. Gabriel, me desculpe. Eu tinha o temor. Só que, tipo assim, só faltava eu realmente me entregar pra Deus pra eu ser crente. Mas eu era meio... Gente, eu era filho de crente, na infância, exemplar. Eu fazia culto, sério. Eu fazia culto em casa. Infância... Eu tava aí, meus irmãos, eu fazia culto. Aí depois dos... Na infância. Dos 13 anos... Depois desandou um pouco, né? Eu conheci um amigo, que eu sei que tá nos assistindo, que levou pro maior caminho. E aí, o resto é história. O resto é história. O resto é história. Deu muito trabalho. Muito trabalho. Entendeu? Mas... Mas chegou a sair da igreja ou não? Cheguei. Fiquei... Nove meses fora da igreja. Duplo? Nove meses. Só que, tipo assim, o que que acontecia? Não, foi até pouco tempo. Só... Coisando de tempo, eu fiquei... Acho que foi uns dois anos fora da igreja. Entendeu? Porque... Não, eu vou te contar a história então. O que que é o problema dos nove meses? Os nove meses que eu passei fora da igreja, eu ia na sexta-feira pra uma festa. Um sábado. No domingo eu tava na igreja. Na igreja. E no sábado, tinha assim, eu acabava a festa lá, o pessoal vinha de noite na... Na rodovia. Eu ficava com medo de morrer. Porque os caras, tinha assim, todo menino dirigindo, ele ia continuar. E lá eu falava com o Senhor, eu pedia assim, eu perdoa meus pecados. Eu prometo que amanhã eu vou voltar pra Jesus e não dar de vida. Não quero morrer hoje. Entendeu? Por isso, cara, tinha assim, eu fui um desviado muito ruim. Desviado e nunca faltou um condimento. Isso, eu não prestava pra ser desviado. Nem pra ser desviado. Aí eu voltei pra Jesus e tal. Mas eu tinha que ter aquele momento de encontro e tal, que eu acho que é necessário pra todo mundo. Pra gente entrar com Jesus de fato. Será que... Acho que... Não sei. É necessário? O quê? Tem essa fuga, vamos dizer assim. Ó, o que mostrou aqui, que garantiu que todo mundo que entrou em acordo, é que ser filho de crente não garante salvação de ninguém. Não. Isso tem a ver com a segunda pergunta. Vamos lá. Por quê? Filho de peixe é peixinho. Pegou essa? Peguei, peguei. Mas filho de crente não é crentinho, dizia meu tataravô. Ih. Que eu não conheci. Salve o professor Alfonso. Quando? E como você chegou a decisão que era a hora de ter o seu próprio relacionamento com Deus? Porque eu chego uma hora do roupimento. Você tem que romper. A fé e a tutela espiritual dos pais, elas duram um certo período. Chega um momento que agora é com você. Entendeu? Então meu pai, por exemplo, me arrastou pra igreja, às vezes chateado, às vezes a gente ia chorando e tal, mas vocês vão pra igreja. Acordar cedo pra ir na escola dominical. Meu Deus do céu. Então vai vendo. A cultura. A cultura lá em casa. Como era doído. Eu vou confessar a cultura lá em casa. A gente ia no sábado, a gente chegava tarde em casa. O castigo nosso, meu pai virava pra lá e a gente falava assim ó. Amanhã eu vou te acordar pra ir pra escola dominical ou pra sentar a ceia. Era o castigo. Se, se eu tiver que te acordar demais e ficar enrolando pra acordar, eu vou te dar uma coça. Sim. Eu quero ser de pé no horário pra estar lá na igreja. Entendeu? E tipo assim, meu pai era pastor de uma coordenação pequena. Então, eu era porteiro. Meu irmão era o sumoplasta. O outro, ou minha irmã, era professora. A outra era regente da cidade. Ou seja, a família... Ou seja, era nepotismo mesmo. O nepotismo. Era uma quadrilha da que nós dominava a igreja. Então, ele obrigava a gente a fazer isso. Então, no sábado você fazia... Pintava o sete e no domingo você tava na igreja. Você tinha que manter isso aí. Então, chegou o momento que você tem que ter aquele rompimento. Que foi a hora que a gente falou assim, meu pai abriu mão da gente. A gente tomava as nossas próprias decisões. É nesse momento que você tem que definir. Poxa, eu sou de Deus ou não sou? Eu quero Jesus ou não quero? Então, alguns vão ter que desviar e vão voltar pra Jesus com uma decisão própria. Outros, como a Ellen, não chegou a desviar. Tava dentro de casa, entendeu? Talvez, não sei, também se converteu até hoje. Mas tá no meio da gente, entendeu? Participa da cena com a gente, faz parte da juventude. Entendeu? Naquele dia veremos a diferença. Um grande dia. Vamos lá. Então, o que vocês vão me responder? Quando e como você chegou a decisão que era a hora de ter seu próprio relacionamento com Deus? Vai, Teco, você tá ansioso. Então, cara, eu realmente, que nem eu falei, eu fui até os 22. Tipo assim, filho de pastor, né? Você tem quanto? Eu tô com 22. Você vai ter os 22. Não, não. Eu fui até os 21. Não. Não. Pra falar a verdade, eu não lembro. Ele é novo convertido. É, pra falar a verdade, eu não lembro. Aí que tá, né? É... Eu fui na igreja um bom tempo, mas não era convertido. É... Acho que muito também a questão de nascer, nascer cristão, acho que tem muita gente que pensa que... Muitos jovens e até pensam que nascer cristão, você tá isento de aceitar Jesus. E é um erro muito... Já tá com o nome no céu, já. É, e é um erro muito grave. É herança, né? É. Vou herdar do meu pai e salvação também. Que não é? Eu não tinha essa ideia, mas eu pensava que, tipo assim, pelo fato de eu, vamos dizer assim, tá ser filho de pastor, tá indo na igreja, tava tranquilo, não precisava tomar atitude. Tava... Ir na igreja era o suficiente, vamos dizer assim. É... Mas foi o quê? Foi... Qual que era a pergunta? Quando... Como você chegou à decisão que era a hora de ter o seu próprio relacionamento com Deus? Qual que foi a hora que deu o seguinte? Ligou a lampinha. Eu acho que foi a hora que você me viu lá e tal. Verdade, eu falei assim, olha que cara isbelto. Mentira. Nunca pensarei isso. Estou louco de si quando eu falei isso. Mas foi... Acho que foi no momento que eu comecei na igreja, né? Tipo assim... Eu vim... Eu vim trabalhar aqui no escritório da igreja. Aí fui começando envolvendo com o pessoal. Acho que a questão da amizade, né? Influencia demais. Aí... O ambiente foi me favorecendo a isso. É que eu... Eu comecei a trabalhar na igreja, ainda meio que um pecão pelar. Aí eu fui indo pro Esplanada. Aí tava lá os meninos, né? Luquinha. Luquinha, Gabriel, Daniel. Aí tipo assim... Aí as amizades me fortaleceram a... Cheio. A tomar essa decisão. Aí foi a partir do momento que eu falei assim, é. Aquela música do... É do... Do Morada. Pra onde eu irei se não tem pra onde eu voltar? Aí foi o dia que veio essa pergunta aí. Pra onde que eu vou? Não tem mais pra onde eu ir. Amigos que estão nos assistindo. Você pastor que quer fazer um evento na sua igreja. Nós temos um cantor aqui que é uma réplica do Morada. Verdade. Ele vai conseguir fazer um trabalho espetacular na sua igreja. Tem um vídeo disso. Coloca o playback e eu duplo direitinho. Foi bola. Mas acho que foi a partir desse momento. Eu falei... Eu comecei a tomar... Tipo assim, comecei a vir na minha cabeça. Eu acho que... É... O Espírito Santo, né? Começa a trabalhar. É... O nosso espírito. Nossa alma. Que ele começa... Aí eu comecei a falar assim, é. Realmente é... É aqui que eu quero tá. Não tem como eu sair mais. E também hoje em dia eu já não penso em sair mais. Foi. E... Fico tranquilo. Aí hoje em dia não é difícil ser filho de passão. Só mesmo. Tem... Tem uma diferença. De... Por exemplo, quando você ia carregar pelo seu pai. É. E quando agora você vai... Você não... Você não tem obrigação de ir. Você é a vontade própria. E eu acho que é aqui que tá uma... Uma base importante. Pro encontro. Porque... É... Tenicamente meu pai não falava isso de forma específica. Mas nós tínhamos entendimento. Nós cinco filhos. Nós éramos cinco irmãos. É... Que... Servir a Deus era mais uma obrigação do que um prazer. É. Então quando era... Como pra nós era uma obrigação estar na igreja. Servir ao Senhor. Era uma obrigação. Na primeira oportunidade a gente teve de se livrar dessa obrigação. A gente se livrou dela. Sim. E depois nós temos que perceber que a gente tinha que ter prazer. Que aquilo era algo prazeroso. Nós tinha que conhecer de fato o Senhor. E tal. Quando você leva pra essa lado que você é obrigado a fazer isso. Eu acho que complica. O encontro... O encontro com Jesus. Jesus é um camarada que ele paga o preço da humanidade. Que tava escravo do pecado. Mas ele não nos faz escravo dele. É. Ele nos deixa livre. E aí ele faz um convite. Olha eu libertei. Paguei o pecado. Paguei o preço do pecado de vocês. Só que agora vem... É um convite. Vinde a mim. Quem quiser vir vem. Quem não quiser... Também tranquilo. Não vou fazer ninguém que me serviu obrigado. É diferente do pecado que te escraviza. É. Então eu acho que você vai ter essa sensação prazerosa. De criar um relacionamento. De orar. Orar por quê? Não que você tem que orar. Não. Eu vou orar porque eu tenho vontade de orar. Porque tá gerando vontade. Desejo em mim fazer isso. E participar disso. Eu acho que isso aqui é um ponto importante. É. Pra gerar essa diferença. É. Chega a ser engraçado né. Porque acaba que muitas das vezes a gente pensa que... É. A gente vai começar a... A ser filho de crente. E vai ser uma coisa muito... É. Como é que eu falo? Faz um trem robotizado. Mas é uma coisa que acontece naturalmente. Por exemplo. No começo. Eu ficava com muita dúvida. Tipo assim. Se eu ia... Como é que ia ser? Tipo assim. Ficava tão preocupado. Eu aceitei Jesus. E agora? Aí só que não. As coisas vão acontecendo de uma forma tão natural. Que você... Chega aí. Quando você olha pra trás. Você fala assim. Aconteceu. Tipo assim. A gente vai criando essa vontade de ler. De orar. É um negócio tão incrível. Que por exemplo. Quando eu era adolescente. Eu matava culto. Meu pai nunca mudava pra igreja. E aí... Pode levantar ela. A gente encaminhava. Ele também matava culto. Gente. Não. Eu tô pensando aqui. Eu não lembro de eu me sentir obrigada a ir pra igreja. Por quê? Eu ia pra igreja. Eu dormia. Eu dormia. Hummm. É sério. Uma irmã um dia chegou pra minha mãe e falou assim. Ô Lena. Você tem que trazer ela em pijama pra igreja. Pra saudade. Então eu não posso dizer que eu ia. Obrigada. Eu sei que eu dormia quando eu chegava. Ela não matava. Ela dormia nos cultos. Ela dormia nos cultos. Eu não lembro de ter dormido em culto não, cara. Ih, eu dormia demais. Cara, eu já dormi. Eu dormi bastante. Depois de velho eu já dormi. Depois de velho eu já dormi. Meu pai... Meu pai também foi um filho de pastor, né? Aí... Só que meu avô era bem mais... De gerações. Rigoroso, né? Geração passada só. E meu avô não deixava meu pai levantar do banco. Levantar. Tem um caso que meu pai conta que ele levantou do banco. O pastor lá... O meu avô Jaci, do público mesmo, mandou ele voltar. No microfone. Ele falou assim. Você volta pro seu lugar. Minha mãe fazia assim pra gente, ó. Aquele olhar... Aí você já sabia a mensagem. Sabia que ia acontecer algo errado dentro de casa. Então você ficava quietinho. Meu pai era o contrário. Ele dava um sorrisinho. Ele tava sentadinho no banco. Ele vinha fazendo bagunça. Ele dava só um sorrisinho pra mim. Balançava a cabeça. Mas que tipo de sorrisinho? Chegava em casa, meu irmão. Já apanhou, Luquinha? Que? Por causa de igreja? Não. Por causa de tudo, meu amigo. Meus pais, graças a Deus, me ensinaram bem. Entendeu bem. Na correção do Senhor. Melhor perguntar por que que ele não apanhou. Usar a vara direitinho. Levaram a palavra de Deus a ser. E no texto de Provérbio diz assim que a vara tira a loucura da criança. Exatamente. Entendeu? Por isso que eu não desviei. Apanhei demais quando era criança. Não consertou, Luquinha. Não consertou. Era a vara. Era chinelo. Principalmente que as avaias eram voadoras. Acho que tá faltando mais varáveis pro pastor. Mentira. Ficou faltando alguma coisa. Ai, gente, que exagero. Talvez ainda vá acontecer algo. Aí que tá. Eu nunca apanhei. Não do meu pai. Não de vara. Agora. E olha o resultado. Olha pra você ver. Chegamos daqui. Esse triste resultado. Mas é a realidade de muitos. É a realidade de muitos. Entendeu? Gente, a gente vai passar por um rápido intervalo aí. E a gente volta daqui a pouco mais dessa conversa animada com essa galera bacana aqui. Seja bem vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo pra você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora. Assembleia de Deus Caratinga ponto org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Assim Eu lembro que foi em 2018 Que eu tive mesmo Tipo assim Que a lâmpada realmente acendeu E eu entendi que tipo assim Não Eu tenho que viver As minhas experiências com Deus Eu preciso trilhar o meu caminho Eu não posso viver no caminho Das experiências da minha família Cortou um bingo É, aí a partir disso Talvez será que tipo Na questão de A pessoa vê, como você falou Convive com uma pessoa que está dentro de casa Que é referência de Pessoa de Deus Só que talvez ela vê demais O que é, por exemplo Ela começa, como é que eu falo Ela vê as experiências Naturaliza aquilo, se acostumou com o sagrado Ela não tem os olhos espirituais Vamos dizer assim, de enxergar Uma vida espiritual O que mais acontece é que a vida espiritual Não é uma vida que você vai andar nas nuvens Você vai ter E olha lá que muitas vezes é mais baixa que alta Então tipo assim Talvez o filho cresce Tem casos de casa, talvez é num ambiente Não saudável, de família Mas quando cresce numa família saudável Vê que a vida cristã também chega a ser um Chega a ser, é que nem você falou Vira uma coisa normal Fora que o que me pegou muito também É que tipo assim Eu pensava que tipo assim Agora eu decidi Vou viver pra Deus Então eu vou entrar ali no meu quarto Tá agora, eu vou começar a orar e o céu já vai abrir Você é tipo o som Vou ver antes de descer e subir Vamos ver até quando ela vai continuar A gente fez com o mecanismo automático, entendeu? Se você tiver que acontecer À medida que eu faço, acontece Eu li o livro da Zoe lá A Casa da Porta Vermelha Aí ela fala que foi num jardim assim, né? Contando o testemunho dela Teve uma visão e tal Ela contando que chegou num jardim Tava pai, espírito, filho Pai, filho e espírito santo Aí foi lá quando eu acabei de ler o livro Falei assim, é agora Errei Assim, pai Tô aqui Tô pronta Tô preparado Vou entrar nessa casa também Visões eternas Fogo, bola de fogo passando no meu pai Gente, quantas vezes meu pai Tinha assim, contava o testemunho dele Minha mãe contava o testemunho dela E eu falava assim Não, não vai acontecer igual comigo Meu Deus, falou com meu pai Falou onde? Lá no quadro dele Meu pai saiu pra trabalhar Eu ia pro quadro dele Começando de olhar Ó, eu falava assim Então coloca comigo também Tá aqui, oi? Então coloca comigo também Isso não acontece assim A gente vai descobrir que É uma caminhada Ele é gradativo Meu pai sempre me dizia que A gente, pra ir pro céu Não tem como subir de carona Querendo ou não Jesus, ele faz o convite pra todos Pra vir aqueles que estão cansados Mas a decisão de ir até ele É pessoal Então, pensando nisso Eu tava até sobre aquela questão Do filho pródigo Que é muito interessante Porque é o seguinte A gente pode encaixar os filhos de crente Na classe dos filhos pródigos Tem a classe de filhos de crente Que elas tá em casa Por exemplo Os filhos que estavam lá com o pai O que tem em comum Que eles tem em comum Que os dois estavam em casa Os dois tinham comunhão Só que um precisou sair E ir lá pro mundo Quebrar a cara Pra poder perceber a casa O ambiente O outro tava perdido lá Não sabia nem que tava perdido Mas tava dentro de casa Os filhos de crente É a mesma coisa Profundidade da lógica, hein? Não É forte É forte Se alguém pregar sobre isso Nós já sabe Eu tô montando a minha mente Saindo daqui religião É o processo, hein? É o seguinte Tem muitos filhos de crente Que às vezes ele não precisa desviar Sabe? Ele tá na igreja Desde quando ele nasceu E tudo mais Mas chega na fase adulta Por exemplo Que ele já tá tão acostumado Com aquele ambiente da igreja Que ele não Sabe? Ele vê aquilo como religião Como algo cotidiano Agora tem filho de crente Que ele ainda não se identifica Ele sabe que Aquilo lá não é pra ele Ele vê o pai dele A mãe dele na igreja Sendo pastor e tudo mais Fala assim Meus pais são pastor Mas quem disse que eu preciso Seguir a mesma coisa, sabe? Eu acho que tem algo Muito mais importante lá fora Eu preciso me encontrar Eu preciso me achar Talvez aqui não é meu lugar Aí esse filho Ele sai Aí ele descobre Aquele ambiente que ele tava Esse filho de crente é bom por isso A gente já tem um ambiente bom A gente tem um ambiente Onde a gente escuta Onde a gente recebe palavra E tudo mais Mas querendo ou não De qualquer forma A decisão Da gente se identificar Saber quem a gente é E quem Deus é Ainda é nossa É complicado É que a gente vai passando Por algumas ideias Por exemplo Primeiro quando você é filho De um obreiro De um pastor Como nós três A ele de um professor Da escola bíblica Fantástico Tradicional da igreja Vai explanado É que quando você tá em casa Você tá com o seu pastor É Aí você não vê Aquele negócio Então tipo assim Às vezes você vai pra igreja E lá tá o seu pai Lá na igreja E aí a gente corrige E a gente trata com o pai Na igreja Na igreja E quando você vai pra casa Você encontra com o seu pastor E essa quebra De não saber virar a chave Entender que um lugar é um lugar Outra coisa é outra coisa Um relacionamento Vai ser diferente Às vezes prejudica Acho que eu nunca tive Esse negócio não Meu pai sempre foi meu pai Dentro de casa E na igreja também Então Eu sempre tive essa Eu sei que meu pai é assim Meu pai Ele é o meu pastor Mas principalmente Ele é meu pai Então eu via meu pai na igreja É meu pai Meu pai tava em casa Meu pai Meu pai tava na rua comigo Meu pai Então esse problema Eu não tive Graças a Deus Essa questão de diferença Foi até mais fácil Porque teve momentos Que eu errei E... Mais fácil não Mais difícil né Tinha horas Porque além de contar Pro meu pastor Que eu tinha feito Alguma coisa errada Eu tinha que contar Pro meu pai Que eu tinha feito Alguma coisa errada Então vamos lá Qual que é mais fácil Confessar pro pastor Ou conversar pro pai Acho que o pior é pros dois Quando é os dois Aí quebra O pior é confessar Não Você vai perdoar Porque o seu pastor Vai te dar uma coça Mas seu pai vai Meu pai vai Então... Decepção de pastor Tipo assim Um pastor ele Não, você falhou Tudo bem Eu vou te ajudar Mas o pai Ele fica decepcionado Porque meu pai Sempre me ensinou Eu nasci na igreja Ele sempre me ensinou Então quando eu cheguei pra ele Falei Pai Eu fiz isso 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 Primeira coisa que eu vi No meu pai Foi uma cara de decepção É Porque eu ensinei Entendeu? Se eu tivesse confessado Só pro pastor Talvez seria mais Você ia pra casa E o pastor ficava lá O pastor não pode te bater O pastor não pode pegar o chinelo Vem caminha Mas vamos conversar Você não vai jantar com o seu pastor Não Então você vai Agora imagina Se o seu pai é seu pastor Você chega em casa Você confessou o negócio Tá com qualquer problema Aí eu vou na sala Quem tá lá na sala Assistindo televisão Meu pai Como é que foge É eu acho que Eu no meu caso Eu nunca tive essa questão de Eu era Na minha adolescência Eu fui um cara muito Uma pessoa muito calada Fazia as coisas E não Provavelmente meu pai sabia Mas eu não chegava a falar nada Então Meu pai tentava Tirar alguma coisa de mim Vamos dizer assim Mas eu acho que Vai de amadurecimento também Acho que chega uma hora Que você começa a ver Que realmente É necessário Ter essa confissão Tanto pro pastor Quanto pro pai Porque eu acho que Quando a pessoa Vamos supor Que nem meu caso Se eu confesso pro meu pai Eu tô confessando Também pra um pastor Ele vai me dar O apoio de pai E o apoio de pastor Mas eu acho que Quando a pessoa Não é filho de pastor Filho de algum membro Da igreja Enfim Acho que tem que ter Essas duas confissões E acredito que É mais fácil pro pastor Porque como você tá falando Você não vai jantar com o pastor Já que você confessou Vamos no salão em casa Eu sei o que você fez É não vai ser E até pelo fato De o pastor Tá acostumado Talvez o seu problema É de outro irmão Então tipo assim Ele já sabe A resposta Já sabe Já tá acostumado Que ele diz Só agora É Pai Ele é mais complicado É Tá Deixa eu colocar uma pergunta Que não tava nem na nossa pauta aqui Mas que é interessante Dos anos pra cá A gente tem visto Que tem diminuído O número de jovens Com desejo Ou pelo menos que demonstra Um desejo Um anseio ministerial Principalmente de filhos Que querem seguir A mesma Mesmo ministério Que os pais seguirem Que sentem a mesma chamada Eu lembro que também A época eu era mais jovem Porque eu já estou Caminhando pra Idoso Terceira idade Quase idoso Mas quando eu era mais jovem O pessoal ia de terninho Pra igreja e tal Um queria ser porteiro O outro queria ser teatro O que você quer ser quando cresceu? Eu quero ser pastor Quero ser pastor E eu nunca tive isso não Eu nunca tive isso Está diminuindo muito Alguns eu entendo Porque viu as dificuldades Que o pai Passa Eu como filho de pastor Eu vi as dificuldades Eu falei pra eles Calma amigo Eu não quero E aí eu queria aquela coisa Eu reconheço caso De filho de pastor Que ele precisava Tanto com as situações Que o pai passou E aquilo ofendeu Tanto ele Que tomou as dores do pai E criou Uma certa raiva Da igreja Então é preciso A nossa dificuldade Está no equilíbrio De diferenciar uma coisa Da outra É comum Então tem uma dificuldade Nessa área E a gente precisa Eu acho que essa Questão dos jovens Estão 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 sumindo Tipo assim Querendo Se afastando Do ministério Do ministério Não tendo desejo Acho que é o fato De o que muitos Falam hoje É querendo que Deus Seja o fast food Que pede um dia E acontece no outro E muitas das vezes Muitas das vezes não O que é Geralmente É a paciência Porque hoje está muito fácil Porque geralmente Principalmente na internet Por mais que seja Uma coisa distante Vamos dizer Você vai pesquisar Não é uma coisa Você vai ter Mas é uma coisa Você consegue na hora Um vídeo no youtube Ou alguma coisa Então você não tem A paciência de esperar De buscar Ver o processo Ver o processo Porque Deus é muito Ele Ele trabalha assim Ele faz você Passar pelo caminho Primeiro De amadurecimento Até você chegar A um ponto Que ele fala Que realmente Deus esteve comigo Ele esteve Me amadureceu E hoje em dia Eu já não Sofre o que eu sofria Você passou o processo Eu gosto muito De uma frase Um certo pregador Que diz assim Que toda a revelação De Deus Ela é ascendente Ela é progressiva Então ela começa Menor E vai crescendo 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 De acordo Se o seu relacionamento Vai se envolvendo Com Deus A gente precisa entender isso A gente quer crescer Muito rápido A gente quer um elevador E quando é verdade A gente quer subir Uma escada E ser complicado Para a geração Concordo E uma vez Eu estava vendo Vendo a publicação Vendo a pregação Do Luciano Subirá Tio Lulu Tio Lulu Um abraço Tio Lulu Eu sei que você está assistindo A gente Só uns íntimos já Mas ele falou Que Uma pregação Que eu achei muito interessante Que até na questão De jovens É que Muitos jovens hoje Eles acham Que vão aceitar Jesus E no outro dia Vão ser o santo Vai ser a pessoa Que não vai errar mais Que não vai cometer erro Aí acaba que a pessoa Talvez cria Tanta expectativa Que ela se furta Talvez chegue um ponto Que ela se pergunta Por que que ainda Eu faço isso Por que que ainda Eu cometo esse erro Aí em vez De ela procurar Continuar indo na igreja Começar a ler a bíblia Até mesmo orar No sentido Tipo assim Uma oração mais Mais light Assim Tipo assim Uma oração que O Espírito Santo intercede Mas do jeito dela A oração Ela talvez Ela não tenha Esse entendimento ainda Acaba que começa a decepcionar Aceitei Jesus Mas Aceitei Jesus Mas minha família Não mudou Não mudei de emprego Como é que funciona Então eu posso Me decepcionar com Deus Mas Deus nunca me decepciona Por que? Qual que tal a diferença? É porque quando eu me decepciono É porque eu coloquei Umas expectativas E Deus não tem obrigação Nenhuma De entender essa expectativa Tem um cara no Instagram David Heim Só completando O que você falou Que ele Cara muito bom Aí fez a caixinha de perguntas Aí a menina perguntou É Por que que Não é qualquer pergunta Mas era nesse sentido Por que que Deus não Me tira Falando na questão sexual Eu trabalho muito nessa área Por que Deus não tira Meu pecado Na sexualidade Na pornografia Aí ele fala assim Deus te ouve Mas ele não Ele não é obrigado A te atender É muito isso Deus não rejeita a oração Mas ele não é obrigado A te Tem algum Eu não lembro se é a versão viva Mas o primeiro versículo Do Salmo 23 Ele fala O Senhor é meu pastor E ele me dá aquilo Que eu preciso Então Eu não vou receber aquilo Que eu quero Eu vou receber aquilo Que eu preciso Naquele momento Pega Vamos ser sinceros Você não pegou Vamos ser sinceros Vamos falar a verdade aqui Hoje em dia A gente tem uma visão Muito diferente A nossa visão Do evangelho Do cristianismo É muito diferente Da visão de alguém Lá de 20, 30 anos atrás Hoje a pessoa Por exemplo Antigamente A pessoa assim Eu quero ser pastor Tá Mas o que eu preciso Para ser pastor Eu preciso estudar a bíblia Então eu vou estudar a bíblia Vou orar Vou pagar preço Entendeu Hoje não Hoje as pessoas até pensam Eu quero fazer missões Eu quero fazer diferença Mas pouco se faz Em prol de Sabe Não tem aquela visão De eu vou fazer Eu vou pagar o preço Porque se pagar A pessoa consegue Ela é usada Entendeu Talvez está acontecendo E as pessoas Até tem um pensamento Mas chega na merada Do caminho assim Aí ela fala Não, mas eu acho Que é um caminho Muito longo Eu acho que é muito Eu quero bônus Sem ônus Exatamente E hoje em dia É muito fácil Eu quero estar no palco No sentido de conhecimento Hoje em dia Você tem Luciano Subirá Tem várias coisas Eu quero virar um pregador Vou ver uma mensagem Na internet Vou decorar E vou pregar Porque qual que é mais difícil Eu ia ler na bíblia Me alimentar a palavra de Deus Buscar do Espírito Santo Uma revelação Uma iluminação Nas escrituras Para me ministrar Eu ia assistir Tio Lulu E reprisar na minha igreja Aquilo que o Tio Lulu falou Bem mais fácil Copiar A gente pesquisa muito sobre isso Por isso nós temos Muitos ministérios rasos Exatamente A gente pesquisa muito sobre isso Mas Jesus ele quer ter o prazer De falar pessoalmente com a gente Sabe É isso que o pessoal Não consegue às vezes entender Ó Eu quero fazer Mas aí eu vou E começo a colocar Eu vejo aquela pessoa Acompanho aquela pessoa Quero ser igual aquela pessoa Mas peraí Será que Jesus quer que você seja Daquela mesma forma? Será que você já perguntou pra Jesus? Jesus O que o senhor quer que eu faça? Vamos conversar com nós dois? Vamos resolver a nossa vida? O que o senhor quer que eu faça? Boa Entendeu? Pega exemplo Então Eu já comecei A ministrar Eu tinha por volta dos Treze anos de idade Quem que era a minha referência? O Jean Subirá? Deve ser O Jean Subirá Aí eu não era conhecido Mas era na época ainda Era aquela época Dos gideões missionários Então a forte influência Era Marco Feliciano Então quando eu assumia o púlpito Para ministrar Eu fazia oração Igualzinho No raio de cinco quilômetros Onde tiveram demônio alojado Dois demônios para sumirem Da cidade de Caratinga Eu já chamei anjos aqui Tem anjo ali Tem anjo aqui Tem anjo atrás de mim E tipo assim Eu precisava de uma orientação Aí um dia meu pai Que era meu pastor ainda na época Me chamou e falou o seguinte Tiago Deus não precisa de dois Marco Feliciano Aí sim Rupiei Deus vai te usar Deus tem uma chamada para você Deus vai te usar Só que vai usar da maneira que você é Entendeu? Nem sei se você lembra disso Mas uma conversa tão normal Tão comum De orientação Guardada Que é aquele Guardando no meu coração Poxa Eu estou tentando imitar O Marco Feliciano Para que dois Marco Feliciano? Exatamente Deus chamou ele daquele jeito Para uma chamada específica Para um público específico Deus está me chamando Para um outro público Para uma outra forma Para outro ministério Aí que vem a questão do corpo também Como que todo mundo vai ser a mesma coisa Dentro de um corpo Não tem como Cada um tem a sua função específica Dentro do corpo Exatamente Exatamente Então a gente precisa buscar Essa identidade Esse lugar em Deus Não é porque eu sou filho de pastor Que você pastor Não é porque eu sou filho de Não, eu preciso encontrar O meu relacionamento O meu viver com Deus Eu preciso entender Que chega o momento Que eu tenho que cortar O cordão umbilical Separar Começar a ter minhas próprias experiências Com Deus E a partir daquela experiência Deus vai me mostrar O meu propósito O meu sentido Que às vezes vai ter alguma coisa A ver com os meus pais Com minha família Sim Mas às vezes também não Às vezes me chamam Para um mistério totalmente distinto Dos meus pais Eu acho que nem só cortar A questão do cordão umbilical Eu acho que Hoje em dia Infelizmente Quando a pessoa passa Da adolescência Para a juventude São raros os casos Que o pai É o influenciador do filho Geralmente é quem está na escola A pessoa que ela vê na televisão Então muitas das vezes Acho que Jovens Quando você aceita Jesus Não é instantâneo Você não precisa falar assim Ah nunca mais vou conversar com você O Espírito Santo Vai começando a te mostrar Que você é Não pertence a essa panela E você tem que ter a coragem Também de cortar amizades Cortar Algumas amizades Porque hoje em dia Eu não sei como é que está na escola Mais né Mas de vez em quando Eu vejo um pessoal passando Que eu falo assim Meu Deus do céu Na minha época não era assim não Parece que o trem piorou Assim eu falo assim Meu Deus do céu Muda muito rápido Muda muito rápido Muda muito rápido Pessoal Esse foi o nosso primeiro podcast Nossa primeira apresentação aí Para a DEC TV Eu quero agradecer vocês Então Luquinha Sou grato por isso Tel Rei da fofura Ele Milagres Que Deus abençoe Os cachinhos morenhos Da DEC Para nada Que Deus abençoe sua vida Se você é filho de obreiro Se você é filho de crente Deus vai te convidando a um relacionamento mais sincero Se identifique Seja independente Se permita se relacionar com Deus Que Deus te abençoe E nos vemos na próxima Valeu